Não deu nem pro começo Você não teve chance Prazer a qualquer preço Está sempre ao teu alcance Mas quando o lance aperta Não tem quem dance nessa cadência Quem deixa a porta aberta Depois reclama da inocência Comigo não tem jeito Não gosto de romance Eu sempre pago o preço E dobro qualquer lance Então não seja tolo Não veste à toa a sua paciência Não vá pensar que vai ser o último Que eu levo à falência Não vou deixar barato nesse prato Quebrou, está quebrado Não sou do tipo que entra de gaiado Com o risco calculado a meu favor Levei você pro topo Paguei na mesma moeda Guardei comigo o troco Lucrei com a sua queda E quando tudo estabilizou De novo já era tarde Fazendo a conta do que restou Você sobrou na saudade Palavra ou não de pouco Não faço a coisa certa Pra quem ficou com pouco Não tem melhor oferta Na hora em que o limite estourou Eu já zapei para Marte E agora que você já sacou Que o mundo escute esse crack Não vou deixar barato nesse prato Quebrou, está quebrado Não sou do tipo que entra de gaiado Com o risco calculado a meu favor Eu não vou deixar barato nesse prato Não vou deixar barato nesse prato Quebrou, está quebrado Não sou do tipo que entra de gaiado Com o risco calculado Não vou deixar barato nesse prato Quebrou, está quebrado Não sou do tipo que entra de gaiado Com o risco calculado Boa noite Essa é a banda Sirique Dança Opa, não Sirique Dança E essa música que a gente Que eu cantei e que eles tocaram Juros de Amor De Marcelo Sandman Benito Rodrigues E Ricardo Carvalho Uma música que eu já gravei No meu trabalho solo Várias vezes Por isso que eu sei de cor O resto eu não sei, viu? E aí eles vêm trabalhando Há muitos anos, né? Inclusive tem vários Zirigues aqui Por aqui, estou vendo? Todos enciumados Queriam estar aqui, né? Tenho certeza Mas aqui nós temos O Marcelo Sandman O Miguel Zatar Miguel Porfírio Claudio Jardim E o Paulo Pereira Estreando em nova formação Hoje com a gloriosa Rogéria Holtz Estreando Rogéria Cláudio no baixo Paulo na bateria É o primeiro show De todos nós juntos Tchau Sous-tit manual C Gente Que Que that Additionally Que Que Obrigado.